Recentemente, vivemos um dia muito especial, o dia dedicado às mães. E bem sabemos que na verdade, na verdade, o dia das mães é todo o dia. Justamente por isso, você acompanha agora alguns vídeos feitos especialmente numa solenidade onde celebramos esse dia especial, o dia das mães. E neste dia não podia ser diferente, quem fez a homenagem foram seus filhos. Componha agora então apresentações feitas por alunos, crianças, adolescentes que fazem parte dos diversos projetos de nossa entidade. Como é grande o meu amor por você Em mesmo céu, em as estrelas, em mesmo mar, em o infinito, não é maior que o meu amor por você. Aplausos 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 Aplausos